E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar. Eu li a lista de Schindler e eu me desmotivei bastante porque eu comecei o livro e como eu já vi várias vezes o filme e eu sou apaixonada pelo filme, eu acho que eu desenvolvi um tipo de história na minha cabeça, claro, do filme, né? E um padrão. E o livro já começa com a metade do filme. E o filme tem três horas. Esse livro é meio pequenininho, né? Pra ter três horas de filme. Eu não sei se eles adicionaram, quer dizer, eu acho que sim. Pelo que eu vi aqui, tem muita coisa no filme que não tem um livro. E o livro é bem chato, o jeito que ele é escrito, assim, não é um livro, assim, gostoso de ler. Não é uma coisa criticativa. Eu tô lendo o livro da biografia do Tchaikovsky e eu gostei muito mais. Do que da lista de Schindler, que eu gosto muito do filme. Então, eu não sei. Eu acho que aqui nós vemos um exemplo claro de uma coisa que quase nunca acontece, que é o filme ser melhor que o livro. Mas nesse aqui eu acho que é sim, gente. No Iluminado não é. No Doutor Fono ainda não sei. Em outros vários também não. Mas nesse aqui tá bem ruimzinho, assim, olha. Eu não sei. Assim, eles falam muitas coisas. É legal porque a gente vê um lado diferente do Oscar Schindler, que não é mostrado tanto assim, tão abertamente no filme, como a relação dele com as mulheres. Claro, mostra ele com as mulheres e tal. Mas aqui é mais detalhado, óbvio. E a relação do... Daquele oficial da SES com a judia que trabalha com ele. Todo esse... Assim, isso é legal. Porque é mais aprofundado. Mas o filme, o livro, assim, a história dele em contexto, não. Então é isso aí, gente.